E a nossa Cruzeiro Esporte. Fim. E é verdade. Vamos chegando aos 43. Vamos ver quanto é que nós vamos ter de acréscimo aqui nesse jogo. O juizão já pegava mais um impedimento. Mudou, né? Mudou agora a configuração, né? Mudou a galera inteira da Rádio Cruzeiro Esporte, como a gente conheceu. O da casa postou lá no Instagram que estava saindo, que estava buscando novos ares, novas... Enfim. E agora tem os novos integrantes aqui. Dessa vez me parece que era o João Pedro. João Pedro. E vai mexer outra vez ali a equipe do Souza. Tem 21 Juninho aí do Souza, Diogão. 21 Juninho. Sai número 5, Ebert Cristian, que inclusive já estava amarelado. É a mudança então do Souza da Paraíba. Vai por tudo ou nada o Souza. Tem alguns minutos aí para tentar buscar um gol. Se não, um abraço. Está eliminado. Se não, um abraço. 43 e 30. Ai, meu Deus do céu. Vem chegando o Souza. Aqui pela ponta esquerda. Já fez o giro. Cercado por dois. Escanteio. Meu Deus do céu. Vai fazer o Souza. Afasta. Zaga do Cruzeiro. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol do Souza. Meu Deus do céu. Quem fez, Patrick? Danilo Bala. Danilo Bala. Quem fez, Patrick? Maluco. Danilo Bala. Quem fez, Patrick? Danilo Bala. Danilo Bala, o camisa 17. Numa jogada do Souza, trabalhada pelo lado esquerdo. Ô, meu amigo, eu estou aqui o jogo inteiro falando e todo mundo é testemunha. Eu estou aqui, gente, esse jogo está perigoso. Esse jogo está perigoso. O Souza veio aqui pelo lado esquerdo. Cercado pelo Neres ali também e pelo outro jogador. Quase para começar, que a gente já toma um gol, encobrindo o Rafael Cabral. Pô, mas a bola... É porque quando o cara cruzou, a bola desvia ali, né? A trave esquerda salvou o Cruzeiro. E na sequência, Danilo Bala, 1 a 0 para o Souza. Resultado que vai desclassificando o Cruzeiro na Copa do Brasil. Danilo Bala. Souza 1, Cruzeiro 0. Um jogo difícil, um jogo tenebroso, um jogo complicado. Mas que a vitória do Souza, até o momento, é merecida. É merecida, cara. É merecida. Porque os caras conseguiram se adaptar melhor à dificuldade da partida. Humilde, humilde. Conseguiram ser mais intencionais na partida e conseguem, com uma vantagem numérica no ataque, chegar ao seu primeiro gol. Souza 1 a 0 na equipe do Cruzeiro. Mais 5 minutos de acréscimo. O Cruzeiro tem aí 5 minutos. Menos de 5 agora, né? Impedimento do João. Tinha tempo para tentar buscar. Tinha tempo para tentar um momento, né? Abraçando aqui o Felipe Slash. Vocês acham aceitável a Federação autorizar um jogo nessas condições? E a CBF, no caso, né? É, então. Isso é muito complicado mesmo. A galera falando isso, eu acho justo a crítica. Mas, cara, se a CBF começar a não aceitar jogos nesse gramado, acabou a Copa do Brasil, né? Sabe qual é? Não tem mais jogo na Copa do Brasil, pô. Porque todos os jogos são assim, né? Tipo, o jogo é... Pô, é um bagulho bizarro. Hoje o jogo do Cuiabá não rolou porque o gramado, assim, não deu para jogar mesmo, tá ligado? Bizarro, pô. E, tipo assim, vou te falar, tem gramado que é bem pior que esse, pô. É muito bizarro. É bizarro, mas aí você vai ter que ir para uma outra esfera, né? Da profissionalização, do futebol, gramado padronizado. É foda. Quando o United vai jogar na Copa da Inglaterra com o time da oitava divisão, o bagulho é tapete, filho. Pode ser... É óbvio, né? É pior. Mas é bom o gramado, pô. Mas a diretoria não tem peso nessa decisão? Não, o mando não é do Cruzeiro, velho. Mas a diretoria pode falar, caramba, não dá. Porque o gramado antes do jogo começar estava ruim, tá ligado? Antes do jogo do Cruzeiro começar, a galera falava assim, pô, gramado merda, tá ligado? Como tem vários gramados merda. Quando começa a chover igual um dilúvio, aí, meu irmão, aí vira um mangue, né? O bagulho, porra, não dá. Meu Deus do céu, 48. Você que está ligado com a gente aí no canal Cruzeiro Esportes, momentos finais. Vem levantamento na área do Sousa. Sobrou pro Ian Lucas, quem sabe agora? Pereira, prensado, Willian, furou! Se inscreva. As notificações. Vai sendo eliminado o Cruzeiro da Copa do Brasil. Falta mais dois minutos pro Cruzeiro conseguir fazer um gol, senão é um abraço. E a bola tá com o Sousa. Recupera com o Zé, já perdeu. Vem Sousa pela direita com 17. Bruno Bala! Diznara! Gol! Esse Diznara... Diznara é absurdo, pô. Diznara! Sousa. Recupera com o Zé e fala, já perdeu. Vem Sousa pela direita com 17. Bruno Bala! Diznara! GOOOOOOOLA! Toca Diznara na bola. Aço do Sousa! Com todo respeito, irmão. Golaço! Golaço! Golaço do Sousa que sela a classificação pra próxima. Pô, esse Diznara agora me pegou, mano. A fase da Copa do Brasil. E eu vou ser justo aqui, tá? Eu vou ser justo. Está vencendo, está se classificando quem lutou mais, quem quis mais, quem teve mais interesse. E só pra poder fechar o meu comentário aqui, tá? O Diego Maranha e Patrick Lopes. No primeiro gol do Sousa, o Cabral tava adiantado, o que salvou ele foi a trave. E na sobra o cara fez o gol. E de novo, Rafael Cabral. De novo! Um gol que a bola passa por cima de você, te encobre em um chute da intermediária, Cabral. Aí, tá de sacanagem, 2x0 no Sousa, Diego. 2x0, Sousa. Ah, vai tomar no cu, Sousa. Longa distância, Rafael Cabral adiantado. E cara, assina o que você disse, tá vencendo melhor, tá classificando melhor, o que melhor se adaptou à partida, o que foi mais ousado, o que teve treinador que tirou zagueira e colocou atacante. Como o Diogo disse, cara, tá vencendo o que quis mais. E vou te falar, uma vergonha, cara. Uma vergonha. Uma vergonha. É mó doideira mesmo. É mó doideira mesmo. Diznara! Diznara! Sousa pela direita, com 17. Bruno Bala! Diznara! Caralho, moleque, esse Diznara... Diznara! É, o Cruzeiro fez isso aí, né? Aí depois tem o fim de jogo aqui, os caras já, porra, puto pra caralho. Mano, o meu cu tá trancadinho pro jogo do Vasco, moleque. O meu cu tá trancadinho pra caralho pro jogo do Vasco. Eita que pariu. Porra... Copa do Brasil é foda, velho. Copa do Brasil é foda! Eita. Eita...